E aí senhoras e senhores, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que hoje vai ser uma trollagem com a minha amiga Bibi aqui no Minecraft Cara, eu vou usar hack jogando contra ela PVP, cara, literalmente abriu o mundo aqui no Minecraft Falei Bibi, vamos fazer o seguinte, um duelo de PVP, você pega os minérios, eu pego os minérios e a gente tira o PVP Só que cara, é o seguinte, aqui nada mais da mesa que tem um hack chamado Uzuni, não usem hack, tá, isso aqui é pra trollar minha amiga Bibi Aqui tem tudo, cara, tem Kill Aura, tem Fly, tem Antic Knockback, tem de tudo Pra vocês terem uma noção, mano, olha o que eu consigo fazer com esse hack, eu dou Game Mode Zero, eu aperto X, eu consigo ver todos os minérios, onde estão os minérios e tudo mais, tá o X-Ray Eu também tenho aqui, ó, eu consigo voar no Survival, tá ligado? Eu também consigo dar Critical infinito, né, eu sempre bato com o Critical O Kill Aura, eu fico batendo du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du E, cara, vamos ver se vai dar certo isso, velho Vai ser muito engraçado, juro Bora! E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro E hoje, pessoal, tô aqui no Minecraft Junto com a Vivi e Vivi, tudo bom, mano? Opa! Fala, rapaziadinha! Mano, é o seguinte Ô, Vivi, hoje eu quero saber se você está Boa no PVP ainda, entendeu? Mano, o Pedro, eu vou mandar real pra vocês, gente A gente tava conversando no VP Nesses dias e ele falou assim, mano, cala a boca, você nem sabe mais jogar Minecraft. Nossa, já toma É o seguinte, Vivi, hoje eu não quero usar Lucky Block, eu não quero usar nada Eu quero usar o seu conhecimento do Minecraft Eu quero, tipo assim, ó Que a gente vai ter 10 minutos, já começando agora Pra catar madeira, catar ferro Se achar diamante, tudo bem, tudo mais Se equipar com os itens do Minecraft A gente só vai começar com carne, demorou? E a gente vai ter esse tempinho pra se equipar E depois a gente meio que se encontra Pelo mapa depois de 10 minutos e tira PVP Pode ser? Demorou! Então, mano, começando Já vou pegar madeira e começar a minerar Ô, Vivi, só que a gente fala uma coisa, mano Cuidado, viu? Cuidado com o que é, meu filho? Você acha que você tá, tipo, muito na frente de mim? Vivi, você nem joga, mano O que você tá falando? Tá, mas o negócio é que uma... Meu irmão, você joga ludo! Eu sou profissional, tá? Inclusive, eu quero x1 ludo O que que é ludo, mano? Eu tô até agora, você entende o que é ludo? Cara, eu já vi o tabuleiro, mano Meu Deus do céu É isso que eu gravo no meu canal Boa, Vivi Isso aí, mano Você virou, tipo, uma senhorinha, né? Sim Uma vovózinha Tem noção que do meu lado, no meu quarto Tem um quebra-cabeça no chão Que eu tô montando Nossa O pior é que eu tô com uma vontade De montar um quebra-cabeça Só que eu não tenho muita paciência Eu queria montar um de herói, assim, tá ligado? Quantas peças que é o seu? 1500 Você não vai ter a menor paciência pra montar Eu te conheço É difícil, né, mano? É complicado Ah, então você tá falando que você é mais inteligente que eu? Eu tenho certeza Ah, entendi Tipo, ela deu uma indireta, direta, assim Tipo, você é burro e você não vai conseguir montar Mas tenta Não, não é nem burrice, mano É que eu acho que você não tem paciência É, não tenho, mano Não tenho Mas depois dá pra você fazer um quadro com isso, não dá? Dá, eu quero fazer Caraca Galera, quem aí, mano, já fez um quebra-cabeça Já montou? Comenta aí, mano Eu acho muito da hora, velho Eu queria muito fazer isso, velho Muito, velho É muito fácil É muito É tipo assim, é uma terapia, sabe? Ah, entendi Tipo, uma artesana Não, minha mãe que é artesana Sério? Sua mãe fez biscuit, né? Minha mãe, sim, mano É perfeita Biscuit, galera Aquelas massinhas de modelar, né? Sim Faz com massinha mesmo, não é? Aham Sabem que fez o chaveiro, não foi? Sim Bibi, eu achei um templo Mentira Sim, e uma vila Que isso? Meu Deus Juro, por Deus E eu me matando Pra mineira ferro Ah, Bibi A vida É complicada, entendeu? Ai, mano Eu tô triste Mano, eu só queria falar uma coisa pra você, Bibi É... Como tá seus itens aí, velho Você tá ficando boa? Porque aqui é Minecote Vanilla, entendeu? Ai! Esqueleto, você não vai matar não, filho Que? Que foi? Tem um esqueleto aqui Boa Eu tô aqui Sai, esqueleto! Olha, tá brava Tá brava Mano, tem três esqueletos Três Mano, esqueleto Ai, tô tomando surra de esqueleto, parça Surra de esqueleto Surra de esqueleto Morri Ah, tá com game rule? Não Agora eu coloquei Valeu, Pedro Pode pegar Agora eu coloquei um aí Pode pegar, mano No criativo que você tinha aí, sei lá Não, não Tô indo lá buscar Eu não roubo, não, mano Igual você Não, eu não roubo Ninguém tá roubando Tá bom Bibi, é o seguinte, mano É uma coisa que você costuma Sabe, tipo Já cresce livro e tal Não, não, não Eu preciso ir atrás de vila Tem uma vila aqui também Que da hora Mano, que sorte, tio Que cagada Juro, uma vila e um templo Nossa, mano Tô muito feliz com isso aqui Calma, tio Aqui Olha os villagers O Bibi Eu tô tentando matar o esqueleto Eu não consigo chegar perto dele Bom, vou resolver seus problemas Pronto Pronto, pronto Consegui já Que ia resolver seu problema Ah, é agora que eu consegui? Ah, mano Fazer o que? Né, Bibi? Sim Você vem aqui Ferreirinha Vamos entrar no ferreirinha Diamante Ah, Pedro Para Aí você sabe que você vai ganhar Porque você tá com o melhor, né? Não, mano Aí você tem que ter sorte, velho Fazer o que? Demorar, então Ué Aí você se vira, mano Demogô Tá meio chateada, parece, Bibi? Eu tô um pouco pra ser sincero Sabe? Tipo Eu não queria perder Mas eu tô achando que eu vou Porque eu não tenho nem ferro suficiente Pra fazer um peitoral na minha espada Meu Deus do céu Cara, até maçã eu vou ter dourada Mentira Juro? Eu tô muito bem, mano Que isso? Caraca Juro por tudo, velho Ai, olha Mas eu me garanto, tá? Ah, entendi, mano Entendi Calma Deixa eu botar meus minerizinhos aqui Mas eu dou que eu vou ter que começar a minerar um pouco de ferro agora Uhul Vou ter que minerar porque acabou meus ferros, velho Acabou os ferros Tá com ferro, não? Não Tô com peitoral de ferro e uma espada de Dima Só isso Demorou Calma Vou começar a minerar agora, galera Pessoal, falta aí 4 minutinhos aí, mano Por aí, 5 minutinhos Pra começar a nossa guerra Nosso PVP, mano Então, vamos que vamos, velho Ô, Bibi Como que você se sente jogando Minecraft, mano? Mano, eu me sinto uma pessoa muito boa, assim, sabe? Ah, entendi Da hora Bem louco Tipo, mano Eu tô gostando Caraca, P Você sabia que eu emagreci, né? Você emagreciu quantos quilos, Bibi? Fala pra gente Vai fazer 4... Caraca, vai fazer 5 5 quilos? Sim Em quanto tempo? Ah, 2 meses agora da quarentena? Olha E aí Véi, eu botei a mão no meu rosto agora Tô me dando um susto Porque ele tá muito fino Você tá... Agora você tá com quantos quilos? Uns 88? Ai, cala a boca, moleque 63, eu vou chegar em 65 Tá se achando, né, Bibi? Achei um templo É o meu Tomara que não seja o mesmo É o meu Se Deus quiser, é o meu Sério? É, tomara que seja, né, mano? Você acha que eu quero que você tenha, entendi Ah, entendi, mano Eita, dei uma travadinha aqui Ô, Bibi Não era o seu Não era? Não era Que isso? Mas esse mapa aqui tá cheio de templo, véi Sim Como que tá essa vida, mano? Tipo, na quarentena, tá triste? A minha também tá Cara, a minha tá ótima Sério? Eu não queria mais quarentena, não Eu tô afim de... Eu também aguento A minha vida Também, mano Eu quero ver as pessoas Ver as coisas Sim Tá difícil, cara Tá difícil Caraca, que susto, véi O que foi, Bibi? Pode usar tudo, né? Tudo como? Tudo, eu não vou falar minhas táticas, não Depende do tudo, né? Tudo Tudo, tudo, tudo Então pode usar tudo, mano Nem liga pra você também Everything Pode usar tudo, Bibi Calma, vamos que vamos Eita, tá dando uma travada Às vezes eu pensei Estranho Ô, Bibi O que? Tô me enganando, hein, mano Tô indo na honesta aqui, véi Você roubar, eu vou ficar triste Ai, que roubar, meu filho Você acha que tem cara de quem rouba? Você tem cara de quem rouba, mano Rouba vários corações Tudo, tudo, tudo Ó, Bibi Calma Brincadeira, gente Por que brincadeira, Bibi? Você não namora mais? Eu nunca namorei Isso que é duro Mas tá pra namorar Falaram aí Falaram o quê? Falaram aí que você tá pra namorar já? Ai, se Deus quiser, viu Pê, 2020 é meu ano Eu tô sentindo É, começou meio conturbado 2020, né Mas, tipo Ainda tem tempo Você tem noção que eu A primeira vez que eu vou Que eu falei assim Caraca, agora eu vou namorar Entrei em quarentena Tô dois meses sem minha pessoa Eu vou surtar, galera Caraca, isso que é sorte, mano Meu Deus Ai, contigo Aquela poetisa lá É sorte ou azar? É sorte ou azar Ó, Bibi O quê? Como tá seus itens? Eu tava procurando mais Mas pelo jeito eu não baixei Eu já dei uma desistida aqui Você tá fora, pelo menos? Eu vou pegar o iron agora Tá, eu já tô fazendo meus itens aqui já, mano De full iron aqui Demogol Vamos aqui, vamos aqui Vamos, né, mano Tá ligado? É que o bagulho é louco Pra você ser leão, tu, né Sim Deixa eu vir aqui Eu tô de buenas Tu, 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 tu Se cuida, tá, Pê Você vai precisar Por quê? Porque eu tô muito bienes Tô um pouco preocupado Mano, você pode botar no Pacífico Porque eu acho que eu morri de novo Daqui a pouco Pronto Pronto Obrigada Pronto Caraca, hein Isso que tava melhor que eu, hein, mano Isso que tava top Não, eu não tô top Mas eu acredito no meu potencial, mano Ai, meu Deus do céu, mano Calma Você acredita no meu potencial, mano? Mano, acredito Acredito Tem um pouco de fé no meu potencial, entendeu? Foco Foco Força e fé Sim, 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 sim Calma, já estou vazando aqui da minha caverna Bora Tá, foaram? Foaram com espada de Dima Tá feliz? Espada de Dima? É, eu falei pra você que eu encontrei um templo E um ferreiro Então, aí Um time set, né, mano? Só pra... Né? Bibi, o seguinte Falta aí 20 segundos, mano Posso derreter meus ferros, mano? Pode Você não derreteu ainda Não, mano Eu tava procurando os ferros Como que você não achou? Mano E tá tudo bem E tá tudo bem? Tudo, velho Tudo Cadê você, mano? Sério, meu Tipo, fala suas cordas Eu tô numa lavina Eu não vou falar minhas cordas pra você Eu não gosto de visita Nossa, toma Toma, te toma, te toma Mas daqui a pouco eu vou deixar você vir pra cá, tá? Tá, beleza, mano Só que o PVP já iniciou, entendeu? Já pode, já Ah, já pode Tá, entendi Entendeu? Tipo, se eu te encontrar, mano Você corre Eu devido você me encontrar, mano É isso que eu te falo Ai, meu Deus Tem gente que tá se achando Tem gente que tá se achando Tá Calma Tudo que eu queria era um cascalho, mano Um cascalho, mano Um cascalho? Ah, eu queria Eu queria, tipo Ser feliz Ser feliz, mano? Eu quero ser feliz Porque se eu te encontrar e te matar Eu vou ser muito feliz Ah, entendi Você encontrou o mesmo templo que eu? Mano, não Não era o mesmo templo? Não Só se você não pegou o tesouro do templo Aí foi uma burrice sua Mas não jogo Como assim, tesouro? Tem tesouro no templo Ah, eu sei, né? Ah, eu peguei Você achou outro templo Caraca, que cagada Sim Mano, cadê você, tio? Ah, eu tô por aí nesse mundão gigante Nossa, João Bibo Fala onde você tá pra mim, mano Mano, eu estou em Menos Cento E Sessenta e quatro Tá metendo, louco? Juro Ah Menos Quinhentos e quinze Quinhentos? Sim Menos Menos? É Pra onde você andou, filha? Pra vários lugares Nossa, ela andou, tipo, muito Ainda bem que eu sou rápido pra chegar nos lugares Você jogou tão longe? Nossa, você tá menos, menos Tô mais, mais Putz, cacá Meu Deus A Bibi literalmente viajou o mundo, véi Ai, mano Eu não vou encontrar É sério E esse jogo? Bom, se eu te encontrar Eu não vou ter nem dó Nossa, Pedro Nem dó Você tá onde? Fala pra mim Fala pra mim, mano Eu tô em Menos 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 Já tá muito longe Meu Deus Pera Tá se achando, né, Bibi? Não, Pedro Eu só tô ansiosa Entendi Pera Tô chegando, hein? Mas, mano, eu poderia ter no meu fé, mano Se você puder dar um dois Hum Só um doisinho Eu não acredito que eu morri Você jura? Eu fui até aí e morri Ai, que burro Nossa, que jumenta, velho Nossa, mano Ai, Bibi Fiz um erro de cálculo Entendeu? Você se tacou do prédio? O que foi, mano? Você se tacou do prédio? Literalmente, mano Acho que foi uma altura Mais ou menos assim Entendi Parabéns pelo seu inteligente Sim, sim Calma, tô tentando chegar aí Eu vou te matar, Bibi Se você puder não matar Eu agradeço, mano De coração Por quê, cara? Eu vou ficar um pouco triste Se isso acontecer Infelizmente, Bibi A vida é assim, entendeu? A gente mata as pessoas Pra boas pessoas nascerem Ah, é assim a vida? É assim Você é numa ravina, né? Mano, tô Mas se você puder esperar um pouquinho Eu agradeço Morri O que foi? Bibi, dá barra aqui Não Pra você chegar até mim Sério Pra gente se encontrar no spawn Você se matou de novo? Sim, eu sou muito burro Ai, meu pai Amado, ele é burro Vai logo Pera aí, mano Eu só tô terminando de arrumar minhas coisas aqui Você pode esperar de um, dois? Você não tem um fuferro ainda Tô fazendo agora Nesse exato momento A minha bota Ah Meu Deus do céu E agora falta o capacete Então vai logo Capacete da gata Nossa, se tirar essa chuva Eu dei chuva no Minecraft Meu Deus Na vida real eu gosto Então vai Dá barra aqui Pra você vir pro spawn Só falta o espadinho Nossa, não fez a espada Que vendo? Tem madeira? Tem Tem madeira? Pra sua infelicidade Então vai logo, Bibi Vamos que vamos Vamos ver quem que ganha isso aqui Vem Vamos Tá já, patrão Bora Pera aí, espadinha Caraca, tio do céu A menina não sabe me craftar no jogo Ela ficou burra, entendeu? Ai Eu tenho uma coisa secreta aqui Que você não tem O que? Morreu, Bibi Eu me matei Cadê você? Oi, pera, pera, pera Vamos conversar Vamos conversar Vai, valendo em 3, 2, 1 Ei, dói, TNT Não Não Dá tudo, rapaziada Vai Não Vai Eu fiquei tão confiante Na estratégia da TNT Mano Muito fácil Bibi, até pedi novo aqui pra mim Vai Vai, vai Vai Nossa, Bibi Que fácil, mano Calma aí Recuperar minha vida, né Ó Você tá Para Você tá Que? Mano, eu não conseguia Eu tava atrás de você Você virou Você nem viu que eu te chego Como assim? Você tá de hack Que hack, mano? Você tá de hack, sim Olha isso aqui, mano Pedro Que, véi? Que? Que? Ah Tô falando que tá, mano Eu tô no criativo Bate em mim aqui, ó Bate em mim, bate em mim Tá no criativo, sim Mano, você me fez ficar 10 minutos Catando item Pra você usar hack, seu filho da mãe Ó, eu vou tá Eu tô digitando, ó Tô digitando, ó Fica na minha frente, ó Tô digitando Fica na minha frente, ó Tá, eu não quero mais Não quer mais, mano? Ai, perto de mim Eu não gosto Bibi, você acha que, mano Você vai ficar tempo Sem aparecer no meu canal Você acha que eu não ia te trollar Usando hack, mano? Ai, você tá muito engraçadinho Eu fiz esse tipo Eu fiz um vídeo desse, Bibi Há uns 4 anos atrás 3 anos atrás Você se lembra? Verdade, mano Usando hack Vai sair muito tempo, mano Para de bater Tô ficando... É, é o hack Deixa eu incentivar Meu Deus Bibi, o que você achou dessa trollagem? Mano, eu achei criativa Mas eu tô um pouquinho chateada Porque eu realmente Tava muito confiante Na minha estratégia da TNT E ela nem pegou em você Você pegou a TNT do templo, né? Sim Nossa, é verdade, mano Se eu fosse me jogar sério Eu faria isso Galera Deixa o like nessa trollagem Foi muito massa Que isso aí Diamante Tem tudo Jesus Cristo, hein? Mano Caso, Bibi, dá a descrição E é isso, Bibi Dá um tchauzinho Tchau Meu Deus Meu Deus Toda bugada Mas é isso, galera Foi muito a trollagem Dá muito like Falouzinho Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau